Eu sou um villager do Animal Crossing, e eu não aguento mais ser perseguido toda vez que eu ando dentro da loja. Eu tô só dando uma olhadinha, meu amor. Pelo amor de Deus, eu já tenho o cartão da loja. Eu sou um villager do Animal Crossing, e é claro que eu vou guardar um tubarão no meu bolso. Eu sou um villager do Animal Crossing, e é claro que tem... Algum outro villager que eu odeio, e eu já nem lembro mais o motivo. Jota. Eu sou um villager do Animal Crossing, e é claro que eu ignoro tudo que a Isabelle fala. Cala a boca! Ninguém gosta de você! Tadinha. Ah, ninguém gosta dela. Claro que gosta. Quando liga o jogo, você gostava? Toda vez que liga o jogo, você gostava? Ninguém gosta dela. Ninguém gosta. Ninguém gosta de você, Isabelle. Ninguém gosta. Todo mundo mente. Só serve pra vender boneco.